Taca, agora taca ainda no filé do sinal de uma ferramenta assim. Então, feliz... Tudo bem, já passou. O que 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 pra você? Já faz de onze, dar um de zonas. É isso, eu quero, quer ver um minuto. Só tem a oito, que é a hora... Treze, dois... Quer o que? Treze, dois... Seis, onze... Sete... Fez de zonas. É um jogo de tudo ou nada né? A gente fode para onze e fica nada. Vamos ver que o povo é o povo 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 Arrojou, não ficou nada Arrojou não, dançou Não ficou nada Nessa boquinha Aí também Tem jogo Três, seis, nove Três Ui, gostoso Três Três Aham Não Não era pra ficar tudo ali não, mas tá bom, né? Tá bom Deixa eu ver Essa rola a gente sabe que é vinho Porque ele tá o fim de acessar, né? O solado Tá muito bom Tá não Agora Eu gosto de gostoso Ué 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 Mas eu bati com a boca pra não tá assim pra lá, pô Deixa eu ver, cara Vai ter um camarão, hein Aquele vídeo que mandou pra mim Eu não visualizei não Porque eu sou internet Pra levar um vídeo de maior pra mim Quatro Tá pegando só um vídeo Tá pegando só um vídeo Tá pegando só um vídeo Só um vídeo Tá pegando só um vídeo E aí Tá pegando só um vídeo Tornal Entrou isso aí Carro e marinho Cada um tido desse carro Então Vamos Moura 9 Olha o que foi 3 4 Aí o acudo É o contato 16 14 30 10 25 31 40 53 75 pontos Aí agora quase que a doidão O 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